E finalmente o diamante veio, família brasileira. Após longos sete anos de jogatina e mais de quatro temporadas batendo na trave, dessa vez a gente conseguiu alcançar o diamante de uma forma absurda. Toda essa história foi registrada em live e foi engraçado, porque no começo da temporada eu tinha começado super bem, ficando a duas partidas de distância do Dima, com cinquenta e poucos pontos no Esmeralda 1. Acabei caindo no Esmeralda 5 quase sem esperança, já sonhando com o Platina, e de quinta pra sexta, com um total de 10 horas de stream, a gente teve um total de 14 vitórias quase consecutivas, uma melhor que a outra. E com um fechamento em litoral de respeito, que é essa partida que vocês vão assistir. Dizer pra vocês que é uma sensação muito gratificante, não pra mostrar que eu sou bom ou coisa do tipo, mas mostrar que o empenho traz resultados, porque bala mesmo não foi o principal fator pra isso ter rolado, pode ter certeza. Mas fica a dica, sempre abuse de todos os operadores, porque todos eles têm muito a te ajudar, principalmente as Solis e os Sens, que me renderam boas vitórias nessa temporada. Agora com um amuletinho garantido, a meta é chegar no Dima 3, pra gente conseguir também o fundo de card especial do diamante, né? E espero poder contar com você por lá nas nossas lives, pra acompanhar toda essa jornada. E ver se em março, com a próxima temporada, a gente consegue manter o mesmo nível, né? Eu tô muito feliz de finalmente ter dado certo, e espero que vocês aproveitem o vídeo. Tamo junto. Beleza. Tá, o Glass domina fora, lá fora. Tem em ordem, tá? Ele tá apertando a janelão ainda, gente. Tá, o que exatamente vocês querem que eu faça? Tá claro. Ó, tem rosa, tem rosa. Cuidado que tem rosa. Tá, deram tapa na janela do rosa. Tá, mas tá lá rosa? Não sei, só tá abatido lá, né? Não sei se tá lá. Tô só divertindo. Deixa eu ver aqui o Glassão pra você. Vou quebrar pra ele, tá? Glass, atrás do sofá e atrás do balcão não tem ninguém, mas tem que colar aqui na porta do ping 4. Acho que é um warden. Colar no ping 4. Se você varar, você pega. E? Saiu, saiu, saiu. Azul, velho. Peguei o Glass. Nossa. O warden. Mano, dá muito pra plantar. Quem morreu fica olhando meu drone. Tem um cara no vaso, tá? Dá muito pra plantar. Glass, prepara. Tô olhando. Tem um cara embaixo. Tem um cara no bar azul. Tem um cara no bar fosa, quer dizer. Bar azul agora. Glass? Deitou, deitou, eu acho. Tem malas, tem malas. Fica deitado, Glass. Pra você não tomar da... Pegou malas? Peguei. Você tá... Fica olhando pra um malas então aí. Eu vou procurar o... Tô olhando, eu tô olhando também. Plantando? A câmera tá aí embaixo. Meu Deus. Que caveira ruim, gente. Procurando entrar pra vocês, gente. Dá de pegar a rapaz invertida, Douglas. Não, não, não. Tem que ficar marcando agora. Peguei caveira. Boa, guys. Perfeito, perfeito. Mano, eu fui dar um tiro só pra ver a janela e matei o cara. Mano, eu achei que a caveira tava embaixo. Às vezes ela tava. Tipo, ela errou todos os tiroins. Olha o tempo de reação. Mano, você vê dois técnicos. É, não. Bota a dispensa. Bota a dispensa. Tem um cara dentro do azor. Bota a dispensa. Cuidado aí, GC. GC controles, calma. Tá, tem um cara cozinha. Peguei valkyrie malas. Nice. Pode entrar na cozinha? Pode. Sim, então. Iluminar a aquário, tá? Ainda não. Não. Eu não tô dronando. Boa. Ai. Beleza. Tem um aqui no fundo. 10 dronagens, eu achei. Rosa, rosa, rosa. Tô avançando. Marca pra mim que é o drone, GC, então. Fechou, fechou. Tô marcando, você vai. No aquário não tem nada, tá? Tem um cara na liga. Não tem nada no bilhar. Dá pra aguentar. Só precisa de cover. Só precisa de cover. Marca a liga que eu marco o VOD. Ah, no malas, velho. Tem a malas. Malas e na ligação, guys. Pulou, pulou. Foi verde. Só planta, só planta, só planta. Planta em cima da mesa. Planta em cima da mesa. Vai subir branca, caia, Iana. Branca, Iana. Branca, branca, branca. Tô marcando, tô marcando. Malas. Boa, guys. Perfeito. Se eu não pisar na rodada, eu sou maluco, tá? Olha isso, olha isso. Ô, timingzão. Ô, timing. Alguém olha o drone do saguão pra mim, por favor? Vou abrir as três paredes do saguão. Ó, vagabundo. É isso. Mas aí foi juvenil, né? Ficou parado, porra. Aí é foda, hein? Aí é foda. Eu tava no drone. Ah, nem foda. Sai do drone, velho. É spawn, velho. Peguei? Pô, pegou o pateta. Aí é foda. Eu nem sabia disso aí, tá? Alguém tem claimer pra botar na... Tem um principal, tá? Eu vou ficar no drone. Tá de claimer? Não, eu vou ficar no drone. Relaxa, o... Ó, pode uma claimer bem aqui, ó, na luminária, aqui, ó. Tem um Vigil no... Ah, para, mano. Morrer. Eu tô nesse drone, você... Eu tô full time aqui. Um no principal, um no principal. O Vigil tá principal, o Vigil tá principal. Um no verde, um no... Vigil na branca. Tá. Ele quebrou todos os ace. De boa. E agora ele morreu. Não, não, não. O Vigil ainda tá... Entra branco. Pode tá server. É, pode tá servidor pelo som. Baca, meu. Babaca. O que é isso aqui? Mano, tem um próximo da ligação. Um próximo da ligação, ele entra pra porta... A porta da cozinha. Em direção a Vibes. E se não é nenhum de vocês... Parece que tem alguém na recepção. Do lado do meu drone. Do lado do meu drone. É, é o Vigil. Vigil. Vigil tá na porta... A porta server. Não, acho que... Parece que foi pro verde. Não tem certeza. É só a ZAMD do bombe, então? É, abre lá. Eu acho que sim. Saiu. Eu acho que ele foi em direção verde ou o porta cozinha rosa. Cuidado, gente. Vocês estão avançando muito... Passou a liga. Passou a liga, acho. Tá na ligação, velho. Na ligação dos bombes. É, tá ali naquele cantinho do plano de padrão, tá ligado? O pulo da janela. Ou é esse? Vem aí. Vocês estão passando que é o da ZAMI ou do Vigil? Sim, da ZAMI. Da ZAMI. A ZAMI tá perto da porta dispensa. Eu vou ir à cozinha, eu vou ir à cozinha então. Vou ir à cozinha então. O Vigil tava por aí, já sei. Ele foi pra esse lado, tá? Ele foi pro lado da porta da cozinha. A ZAMI tá no... Vazio, vazio. Zofia, consegue dominar aqui o corredor da cozinha? Pegou o Vigil? Ô, ô, é só a ZAMI. Calma, trabalha com isso. 40 segundos, tá suave. Calma, o Leon. Eu vou ir pelo rosa, eu vou ir pelo rosa. Segura, segura, segura. Pode sair banheiro. Ele pode ficar banheiro. Tem carro no banheiro. Pode ir pro banheiro. Tem carro no banheiro. É. Calma, vou deixar um drone posicionado. É, tá na porta do depósito. Planta bem na porta. Planta bem na porta. Tem uma meluzi nessa porta aí, tá? Destrói a meluzi pra ele, o ZAMI. Eu já quebrou tudo. Planta Ana. Boa, guys. Perfeito, porra. Vamos, velho. Nossa, que bosta. Eu não sabia daquele pick que eu tomei, tá? Pô. Descobriu da pior forma. Let's go, boys. Let's go. Bora, Zezinho. Alguém tem um shieldzinho pra mim? Vou dominar aqui. Bora que meu pau tá no ouvido, gente. Quando quiser saber quem que é o Lued, qual o cogniz que é o do Lued, é só apertar T e ver quem digitou no shot. Minha e o cara no spawn já. Toma, tá? Ó, fiz um miniscule aí, Diego. Ó, foi um em direção ao aquário. Não sei se ele vai entrar azul ou... ou aquário mesmo. Ó, ruína, tá na sala da ruína. Em cima da ruína, Zofia. Zofia, em cima da ruína. Pegando o rapel já não. Rapel já não. Olha a câmera do azul aqui pra mim. Alguém consegue olhar a câmera do bar azul? Subiu pro teto. Subiu pro teto. Cuidado quem tiver atrás das minhas, hein. Não tem câmera do bar azul. Quer ver cuidando vibes? Rapel no aquário, hein, guys. O GC, tá. Eu tô nas câmeras. Tem o dano de parada principal. Ó, Zofia tá lá na ruína ainda. Em cima da ruína. Ah, Zofia tá dentro do servidor. Zofia tá dentro do servidor. Fui nem na Ike. Ó, Zofia tá aqui embaixo agora. Ike tá no verde. Só a Ike é verde. Zofia tá indo em direção à janela do rosa. E o Zed pulou a varanda narguilha. Rapel, janelão. Ike é verde e o outro. Ah, aquilo tá na azul. É, aquilo tá na azul. Tá. Tem caldo dos três, então. Tem caldo dos três. Quem morreu? Fica na câmera aí, Oco. Tem a câmera também. Vai entrar bar rosa. Vai entrar bar rosa o Zled. Tá, é um no verde e o Zled tá indo... Subindo... O quê? O que ficou parado? É rosa e verde. Rosa e verde. Certeza que é rosa? Rosa sim, verde não. Rosa, acabou de ir. É aquário. É de calda porra. Ô, caldo do caralho. Sabia que não era. Sabia de mim. O Slash tem tudo rosa. Se entrar aquário tem entrar. Marca a SB da Vibes. Marca a SB da Vibes. Marca a Barbies, marca a Barbies, a Zami. Ah, não ficaram na... Entrou bomb. Atrás de tu fala. Atrás de tu fala, a Zami. Boa. Deixa eu ouvir. Atrás da mesa. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Calma, calma. Deixa eu ouvir, gente. Eu não preciso de cal, velho. Ai, que merda. Ó, já tá com menos uma. Mano, não consigo subir. Caralho. Agora é jogar consciente, galera. Não, eu vou clicar nas febradinhas. Foda-se. Deixa eu botar aqui mesmo. Vídeo. Tem... Nasceu... Espanou dois caras pro... Pro aquário, tá? Pô, refaz essa parede aqui, ó. Jaggerzão. Faz a boa. Tenta te ajudar aí, ó. Vídeo. Vídeo. Tá na principal já, saguão. Tem ninguém aqui, não. Tem... Não, não. Não, é, Vídeo. Tem no teto já, marcando VIP. Janelão, janelão comigo. Marcando VIP do teto. Já tá vindo o saguão. Já tá vindo o saguão. Tá com você, ô... Vigil. Não, deram um soco só na janela... Do rosa. Ô, cão cheiroso. Se... Vê que não vai peitar, recuo. Tá avançando na cozinha, Vigil. Consegue dar uns tirinhos pra chamar atenção? Boa. Mais uma rajadinha, mais uma rajadinha. Boa, boa, boa. Vai avançar pela cozinha, eu pego. Relaxa. Onde esse cara tava, dentro do rosa, como que esse cara entrou no rosa? Nossa, muito meado o Sled, metade da vida no rosa. Jäger, recua. Se você subir com o Vibes, tem calma, relaxa. Subir branco, também tem calma. Pipi, acho que é VIP, hein, garoto. Era corredor VIP. Era corredor VIP. Ela tá exatamente no ping 3, mano. Abriu tudo, você voltou. Voltou VIP. Through the Vibes, Jäger. Eu tô olhando o Vibes, eu tô olhando o Vibes. Relaxa, não precisa mirar, não. Cuida, cuida malas, cuida malas, ô Amai. Cuida malas. Não, tem cara da malas, tem cara da malas. Matei um, matei um. Varanda. Não sei onde tá o outro. Tava no Vibes. Tá corredor VIP, vai vir corredor VIP. Só fazer um cruzadinho, faz um cruzado. Jäger, corredor, corredor Jäger. Jäger já. Tá avançando, avançando. Esportaram em tempo real. É de vocês, mano. Tirou a câmera, ficou em choque. Tira, cara. Ele tá mirando você, ô Amai. 15 segundos left. Abriu em você, Jäger. Comeu, comeu o Vag, cara. Boa. NÃO! Deu bom, mano. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu falei, caralho. Você ia pegar essa merda, porra. Jäger, diamante? Ah, não acredito, mano. É um servidor, gai, senão vai ficar uma partida. Já pensou, mano? Caralho, velho. Será, mano? Eles ainda sabem quem é você, Jäger. Será que foi? Será que foi? Foi, foi pra caralho. Deu bom, mano, deu bom. Graças a Deus, mano. Sete aninhos aí, deu bom, mano. Mano, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, velho. Caralho, mano. Que sonho realizado, viu? Que sonho realizado, mano. Que sonho realizado, mano. Que sonho realizado, velho. 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 Obrigado.